MÚSICA É aqui. Ainda bem que chegamos, apesar de já ter escurecido. Então, acho melhor pegar as lanternas, Pedrinho. É a primeira vez que você tem uma ideia inteligente. Com cada é que eu estudo, né? Minha garrafa. Minha garrafa. Aliou, aliou. Eu estou ouvindo passos. Parece que tem uma luz na minha caverna. Que é a cuca? Vai, vai. Vai, vai. Raiz de mandrágora. Estrato de catapora. Onde está a verruga seca? Verruga? O que é decepção da minha vida? Mãe, eu preciso te explicar. Eu não ajudei os prisioneiros por mal. Eu sei. Foi por bem. Foi por bem. Como pode uma bruxa só fazer o bem? Eu gosto de ser malvada. Maldição. Oh, maldição. Eu, Morgana, a mais importante da minha bruxa, a presidenta do síndico da cadeia, com o coração de terra, com carinha de anjo, com o sorriso dos lábios. Oh, que maldição. Que bem eu fiz para passar por isso. Mãe, qual o problema de teu coração cheio de ternura? Pois eu quero. Que você tenha o coração ferrugado. Que tenha a boca torta e a cara cheia de verrugas. Mas você não gosta de mim assim? É. Eu só vou gostar de você, uma cheia. O dia que fizer maldades. Mas você vai para aquele internato. Ah, se vai. Mas eu não quero aprender a fazer maldades. Ainda mais naquele internato. Você não quer. Você para. Porque eu quero que vá. E agora, fora daqui, que estou preparando um grande feitiço. Feitiço, mamãe. Você atrapalhou a convenção. Atrapalhou muito, muito. Mas eu, eu estou preparando um feitiço. Um grande feitiço, maior feitiço. Para fazer com que essa convenção seja um sucesso. Um feitiço que vai fazer todas as crianças do mundo ficarem doentes ao mesmo tempo. O que é? O que é? Vão fazer esse feitiço? Sim! E esta convenção das bruxas, monstros e criaturas pavorosas será um grande sucesso. Ora, pensei em ter visto luz na caverna. Você, você pensou ter visto luz na caverna? Mas olha, eu, apesar da minha vista andar um pouco falho ultimamente, eu tenho certeza que eu vi. Ora, pode ter sido algum vagalume. O que é, hein? Ora, um vagalume. Eu adoro vagalumes fritos. Ah, isso é hora de pensar em comida. Nós fomos expulsos do sindicato e você sabe sem comer. Pare de brincar. É hora de brincar também. Fala, presidente. Eu tô sentindo cheio de criança. Cheio de menino. Hum, impossível. Que menino se atreveria a entrar aqui? Mas, mas, eu também. Eu também tô sentindo um cheio de carne humana. Então, vamos lá? Vamos ter certeza. Fogueira cheia. Criança na mesa. Abra cadabra. Ora, ora, ora. O que temos aqui?